Rapunzel, o desaparecimento das cores. Era uma vez, uma moça incrivelmente linda, que se chamava Rapunzel. Os cabelos dessa linda moça eram tão longos que quando ela dormia, eles chegavam a encostar na porta. Todas as manhãs, depois que acordava, sentava-se em frente ao espelho para conversar com a sua melhor amiga Clapse, a presilha de seus cabelos. Bom dia, Clapse! Você dormiu bem? Na verdade, eu queria dormir mais um pouco. Você gostaria de ir até o jardim comigo para colher algumas frutas? O sol está lindo e, além disso, ninguém melhor do que você para pegá-las. Vamos? Você consegue! É claro que você consegue, Rapunzel! É só usar os seus cabelos. Tá bom. Rapunzel, então, decidiu ir sozinha para o jardim e deixou Clapse no quarto para dormir mais um pouco. Tinha uma cerejeira tão bonita no jardim que, quando Rapunzel a viu, ficou até avermelhada. Então, ela usou os seus cabelos para conseguir subir na árvore e decidiu sentar em um galho para comer as lindas e deliciosas cerejas. E Drado, seu amigo dragão, naquele exato momento voava no céu. Drado! Ei! Estou aqui! Drado! Aqui embaixo! Drado! Então, Drado veio até Rapunzel. Quando ele pousou, Rapunzel percebeu que ele estava muito triste. O que aconteceu, Drado? Por que está tão triste? Drado, com sua boca, deu uma flor a Rapunzel. A maioria das flores são sempre coloridas, mas essa especificamente era da cor cinza clara. Nossa! Hum! Mas que estranho! Essa flor normalmente é bem colorida. Por que será que ela está assim? Será que ela está doente? Drado, com sua cabeça, apontou para o gramado atrás de Rapunzel. E quando ela olhou, percebeu que a cor verde estava desaparecendo. O que está acontecendo? Será que o solo está envenenado? Foi quando algumas cerejas caíram no chão. E imediatamente, suas cores começaram a sumir e a se tornarem cinzas. Não! Se não conseguirmos descobrir o que está acontecendo, a natureza perderá toda a sua beleza. Rapunzel, então, decidiu que iria desvendar esse mistério e salvar a floresta. Mas, nas profundezas da floresta, a bruxa Camila, que vivia no topo da alta torre, estava preparando um terrível e poderoso feitiço. Vassourinha, vassourinha, minha querida. Você percebeu o quanto o Rapunzel está chateada? Até a vassoura mágica de Camila tinha medo do que ela poderia fazer. Madame Camila, você está jogando um feitiço muitíssimo poderoso. Você não acha perigoso que, sem querer, ele atinja os seus lindos cabelos vermelhos? Não se preocupe, vassoura. Nada acontecerá com a gente. Agora, vamos colocar essas bolas de ouro dentro do caldeirão fervente. Depois que Camila colocou as bolas de ouro no caldeirão, a vassourinha deu uma olhada pela janela. E ela enxergou a floresta, que estava perdendo toda a sua cor e se transformando em cinza. folhas, árvores, até alguns insetos. Camila, então, foi até a janela para olhar o resultado do seu feitiço. Em breve, vassourinha, Rapunzel virá até mim. E quando ela vier, com esse meu elixir especial em minhas mãos, irei aprisioná-la novamente nesta torre. Enquanto a bruxa Camila esperava Rapunzel, a princesa estava a caminho da torre com a sua amiga Clapse. Você viu isso, Clapse? A floresta está perdendo toda a sua cor. Até o sol está deixando de ser amarelo. Tenho quase certeza que isso deve ser obra da bruxa Camila. É verdade. É tão triste de ver a floresta desse jeito. Você não tem medo que a bruxa Camila possa nos machucar quando a encontrarmos? Não. Nós conseguiremos nos proteger. Além disso, não temos outra escolha se queremos salvar a floresta desse feitiço. Sim, você tem razão, Rapunzel. Depois de caminhar bastante pelo caminho da floresta, Rapunzel e Clapse chegaram na torre onde a bruxa Camila morava. Camila! Camila! Lá de dentro, Camila ouviu a voz de Rapunzel e se preparava para recebê-la. Você viu, vassourinha? Rapunzel caiu na minha armadilha. Vá buscá-la lá embaixo e traga-a para mim. A vassourinha então voou pela janela e foi buscar Rapunzel. Eu vim te buscar para te levar até a madame Camila. Rapunzel pegou carona com a vassoura e as duas voaram até o topo da torre. Bem-vinda, minha querida Rapunzel. Aqui devo a honra de sua visita. Camila, todas as cores da natureza estão desaparecendo, uma a uma. Se você está por trás disso, quero que pare. Parar? Você está vendo esse caldeirão fervente, Rapunzel? Ele continuará fervendo até que a última cor existente da natureza desapareça. Rapunzel caminhou até o caldeirão da bruxa. Ah não! 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 Por que você está fazendo isso, Camila? Camila então chegou bem perto de Rapunzel, lentamente, e jogou uma poção mágica em seu cabelo. Não! Pare! Imediatamente o cabelo de Rapunzel, que era loiro, começou a perder a cor. O que está acontecendo? Ah! Meu cabelo! Meu cabelo! Eu não acredito! A poção mágica da bruxa funcionou. E agora os cabelos de Rapunzel pertenciam a Camila. De agora em diante, seus cabelos loiros e longos serão meus para sempre, Rapunzel! Não! Não é possível que isso esteja acontecendo! Não! Não! E então, Rapunzel acordou. Felizmente, ela nunca tinha saído de lá da cama. Não! Meu cabelo! Rapunzel! O que está acontecendo? Bom dia! Hora de acordar! E tudo o que havia acontecido era apenas um sonho. Rapunzel saiu de sua cama e olhou pela janela. Tudo ainda estava colorido, como sempre foi. E o sol brilhava reluzente e amarelo, como sempre. Eu tive um péssimo pesadelo, Clapse. Sonhei que todas as cores da natureza estavam desaparecendo uma a uma. Flores, gramas, árvores. E depois, a bruxa Camila estava roubando o meu cabelo para ela. Você acredita nisso? Felizmente, nenhum desses acontecimentos foi real. Depois do tenebroso pesadelo, Rapunzel foi até a janela para admirar a beleza e a paz da natureza. Ela molhou os pincéis com as cores que mais gostava e começou a desenhar uma linda paisagem. Mas ela não sabia que, enquanto isso, a bruxa Camila estava com um terrível plano. Hum... sim! Agora, Rapunzel, eu consigo controlar os seus sonhos. Em breve, os seus cabelos dourados serão meus. Hahahaha! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!